Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre bancos e carteiras digitais tiveram um recorde de 24,7 milhões de downloads em março de 2022. Muita coisa, né? Muitos downloads aí referente às carteiras digitais, vamos à nota então. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje! Pesquisa do Bank of America com dados da Sensor Tower, também mostra a preferência entre as plataformas de investimento e os bancos tradicionais. Os bancos e carteiras digitais tiveram um recorde de 24,741 milhões de downloads no Brasil em março, segundo uma pesquisa do Bank of America. Com dados do Sensor Tower, que acompanha informações na Apple Store e Google Play, trata-se de uma alta de 20,9% com relação a fevereiro e de 12% na comparação com março do ano passado. Os aplicativos mais baixados foram Nubank com 3,458 milhões, Bits do Bradesco com 3,412 milhões, PicPay com 2,144 milhões, C6 Bank com 2,18 milhões e Inter com 1,576 milhões. O recorde foi sustentado pelo forte desempenho de quase todos os bancos digitais e o Wallet, com maior contribuição do Nubank e Bits, ambos com nível histórico de downloads, diz o Bank of America. Considerando usuários ativos mensais, os maiores bancos e carteiras digitais do Brasil atualmente são Nubank, 27,309 milhões, PicPay, 14,421 milhões, Mercado Pago, 13,161 milhões, PagBank, 10,210 milhões, e C6 Bank, 7,992 milhões. Segundo o Bank of America, Sensor Tower, revisou seus dados históricos para melhor representar a atividade entre as fintechs. Com isso, AME Digital das lojas americanas e PAN saíram da lista das cinco maiores. Desempenho dos bancos tradicionais. Entre os bancos tradicionais, os downloads somaram 11,477 milhões em março, com alta mensal de 29,6% e anual de 24%. A pesquisa Bank of America separa os downloads da Caixa com 248 milhões, do Caixa Tem com 3,528 milhões, na sequência aparece Bradesco com 1,629 milhão, Itaú com 1,437 milhão, Banco do Brasil com 1,369 milhão e Santander Brasil com 1,366 milhão. O Caixa Tem foi o líder do mês. À medida que o aplicativo se recupera, provavelmente impulsionado pelo programa de microcrédito da Caixa, explica o relatório. Entre os bancos tradicionais, os números de usuários ativos são liderados por Bradesco, com 21,386 milhões. Caixa com 15,854 milhões. Itaú 15,305 milhões. Caixa Tem 14,728 milhões. Banco do Brasil, 12,749 milhões. Santander Brasil, 10,798 milhões. Plataforma de investimentos, em termos de plataformas de investimento, foram 1.296 milhões de downloads em março, com queda mensal de 6,3% e anual de 17%. As primeiras do ranking foram Nu Invest, 310 milhão, BTG, 294 milhão, Kiko, 172 milhão, XP com 153 milhão e modal 90 milhão. Em plataformas de investimentos, BTG, 3,412 milhões, XP, 1.195 milhão, Kiko, 1.193 milhão, Clear, 979 milhão e Nu Invest, 618 milhão. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes que só os membros têm também. A gente vê aí os bancos digitais, Nubank liderando, o Bank com mais de 58 milhões de clientes aí na sua base, o C6 Bank aparece também, o Banco Inter também. Você observa que os maiores bancos digitais do Brasil, Nubank, Banco Inter, C6 Bank aparece forte aí, contra os bancos tradicionais, a gente observa aí, eles estão um par e um com o outro, e as corretoras também bem linear aí as suas classificações aí de dolosos. Interessante ver esses números, a gente que acompanha todos os dias aí o que acontece com o mercado, o pessoal comentando qual banco digital que gostaria de abrir conta, qual banco tradicional que é o melhor, e a gente observa que realmente Nubank, mesmo Nubank tendo aí notas referentes aos BDRs, que investiu aí, tendo baixa na queda de investimentos, e também com seus cartões que não decolaram referente aos demais bancos, ele continua sendo um banco que o pessoal vem baixando aí o aplicativo, porque o Nubank tem um apelo muito forte, não cobra tarifa, o cartão não tem anuidade, e o pessoal se apega muito a isso, e faz com que o Nubank continue sendo forte aí na boca do boca a boca, porque o Nubank, você observa que publicidade mesmo em TV, mídia forte, não tem, ele cresce, porque o pessoal aí divulga, comenta sobre o Nubank, grupos formados aí perante a internet, e os canais digitais aí que divulgam o Nubank forte, então a gente pega aí praticamente toda a internet falando do Nubank, 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 realmente ele cresce muito perante a toda a comunicação que é feita digital, né? Parabéns aí para todos os envolvidos que vêm conseguindo atingir os resultados positivos perante aos downloads os aplicativos, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Felipe Santos, um grande abraço. Cleo Faz, um grande abraço. Marcos Zitão, um grande abraço. Cris Oliveira, um grande abraço. Marcos, Marçal Nardel, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto